Foram 45 dias de muito trabalho, mas também de muita emoção. Em todas essas semanas, eu pude percorrer o estado do Rio de Janeiro e conversar com muita gente sobre o futuro que a gente tanto quer para o nosso país e para o nosso estado. Agora que a vitória se concretizou, a gente tem muito trabalho pela frente. Nós temos que reconstruir o nosso país e reconstruir o nosso Rio. A boa notícia é que não falta gente empenhada nessa tarefa. E eu conto com a contribuição de cada um de vocês. Esse mandato não pertence a mim, pertence a vocês. Pertence a todos aqueles que acreditam sim que é possível fazer a coisa certa, que é possível sim construir algo muito melhor. A gente tem essa tarefa pela frente. E essa tarefa significa trabalho. Muita gente me pergunta, mas Marcelo, o que você vai propor como deputado? Vocês sabem que a gente tem quatro pilares na campanha. O combate à corrupção, a educação e a cultura, o estado eficiente e a defesa do Rio de Janeiro. Mas, sobretudo, o que a gente precisa nesse mandato é da sua contribuição. Ele vai ser construído com aquilo que você acredita que é importante. É por isso que a gente vai intensificar cada vez mais a nossa atuação nas redes sociais, as nossas formas de interação. Enfim, fazer desse um mandato aberto, transparente e, sobretudo, participativo. Eu não poderia deixar de terminar essa mensagem com um vivo agradecimento. A nossa campanha passou por muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas nós sempre tivemos a confiança de vocês. E foi por meio dessa confiança que a gente conseguiu conquistar essa vitória. Eu agradeço muito pela campanha, pelo engajamento, pela mobilização que todos vocês fizeram. Muito, muito obrigado. Essa vitória pertence a todos nós. Pertence a todos nós que acreditamos, sim, que um futuro melhor é possível. Viva o Rio de Janeiro. Viva o Brasil. Vamos juntos renovar a nossa política e mostrar que é possível. Um abraço grande e muito obrigado. Até sempre. Legenda Adriana Zanotto